...previamente pelos jornalistas no grupo de WhatsApp. Obrigada. Para essa pandemia, para essa doença, para o Covid-19. Do dia de hoje, dia 5 do 8, nós temos no Brasil 2.859.000... ...uma dose, duas doses, se a imunidade é permanente, se ela serve para diminuir, prevenir... Quando o Brasil tinha uma média móvel de 30 mil casos, já se falava em um platô de alto patamar.